A realidade de uma pessoa com deficiência é muito distinta de uma pra outra e estilo, a forma, a estética, tudo é bem diferente, sabe? É sobre isso também, assim, é sobre, tipo, você também não ir pra um lugar comum, sabe? Eu sou Samuel Solar, eu tenho 23 anos, sou artista visual, sou modelo e também sou arte educador. Eu sou um homem gay, eu tenho albinismo, o que causa uma certa deficiência visual. Então, além do fato de eu ser LGBT, eu também tô inserido em um grupo de PCDs, como a gente chama, pessoas com deficiência. Resumindo bastante a coisa, o albinismo em si é uma condição genética, né? Então, ele afeta os olhos, a pele e o cabelo. E, em boa parte dos casos, ele pode afetar os olhos de uma forma em que ele cria certas deficiências na estrutura visual. Então, acaba que boa parte dos albinos não tem essa camada protetora de pigmentação nos olhos e isso interfere na nossa saúde visual, né? Isso gera um quadro de deficiência que pode ser mais grave ou menos grave, dependendo do caso. E evoca questões, como eu disse, né? De acessibilidade, de pensar essa realidade da pessoa com deficiência também. Falando sobre isso, é importante deixar um pouquinho claro que, quando a gente fala em deficiências, existem quadros muito específicos e muito plurais sobre isso, né? Então, cada deficiência por si só é muito diversa e tem uma especificidade ali. Quando a gente fala sobre deficiência visual, existe um quadro de deficiências visuais, assim, no plural mesmo, né? São deficiências que não têm uma correção ocular, então não é como ser tipo, ah, eu coloco um óculos e isso passa. O albinismo, ele causa essa deficiência visual, né? Que acompanha uma fotossensibilidade, uma sensibilidade muito grande dos olhos à luz, a ponto de eu ter a baixa visão, que a gente chama. A baixa visão, ela é uma das deficiências visuais. Em resumo, é mais ou menos isso, assim, pensando nessa realidade de pessoa com deficiência visual. Tem muita gente que não sabe o que é capacitismo e acaba praticando meio que inconscientemente também, né? O capacitismo, em resumo, ele é essa crença ou essa ideia de que pessoas com deficiências, elas estão restritas à sua deficiência. Elas não podem alcançar tal lugar ou realizar tais ações por conta dessa deficiência. Ou seja, você restringe uma pessoa a um quadro de saúde. E isso é extremamente problemático, né? Pensar num discurso anticapacitista tem a ver com entender que dentro de todo um leque de sentidos, assim, que a gente possui, você não usa só um, sabe? Ou você não pensa só um, você, tipo, tem vários ali conectados. É disso que o discurso anticapacitista se trata, sabe? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, assim, tipo, em coletivo, em grupos e tento passar também, que quando a gente fala sobre essa luta anticapacitista, não é só sobre construir rampas ou só sobre ajudar alguém a atravessar a rua ou, tipo, coisa em braille, assim. Não é só sobre isso. Tem isso também. Tem a ver com uma questão de autonomia mesmo, sabe? E de integração, assim. Não é sobre você dar um auxílio ou dar um acesso e aquela pessoa tá isolada, assim. Você precisa trazer a pessoa pra perto de você. Você precisa, tipo, integrá-la. Então, esse discurso anticapacitista, ele fala sobre você também achar formas de dar autonomia pra pessoa com deficiência, sabe? É sobre essas autonomias e sobre essa integração, assim. Não é sobre você solicitar e ceder ajuda o tempo todo pra uma pessoa com deficiência ou pra, enfim, alguém que tem alguma situação de vulnerabilidade. Às vezes é você ceder um espaço de autonomia e de integração também, sabe? De pensar um pouco na independência daquela pessoa. Eu levei um tempo pra assumir essa identidade mesmo, sabe? Não de assumir, mas mais de levantar essa bandeira e de falar mais sobre isso e de pontuar questões que envolvem capacitismo. E eu acho que a quarentena foi um momento um pouco importante pra mim, pra pesar as coisas que eu tinha comigo. Pra pesar as coisas que eu tenho presentes aqui comigo, sabe? E eu acho que todo mundo, né? Tipo, no fim das contas, a gente tem o que a gente é. O que eu tenho é essa vivência e pra mim chegou num ponto em que eu realmente preciso falar disso, assim. Não só pra dialogar com pessoas que não têm deficiência, mas também pra dialogar com os meus, assim. Com pessoas que também têm deficiência, não só deficiência visual. Enfim, outras deficiências que são, desde deficiências sensoriais, físicas, mentais, deficiências motoras. Todo um quadro que a gente precisa falar sobre e precisa compreender, né? E aí eu acho que é legal tentar tirar um tempinho pra citar mais sobre isso, entender o que é o capacitismo. Entender formas de discriminação que são capacitistas e, enfim, tentar se educar nesse sentido, né? É isso, a minha vivência se resume a ser uma pessoa com albinismo, LGBT, PCD, artista visual. E não é só sobre uma coisa, sabe? São sobre várias coisas e é sobre interseccionalizar essas lutas também e essas pautas. Tipo, a gente tem uma pauta dentro do movimento de pessoas com albinismo que são as pautas relacionadas às políticas de saúde, né? A gente precisa fazer esse acompanhamento oftalmológico desde cedinho. E aí também fazer um acompanhamento dermatológico e tal. E aí como você paga, né? Quem paga? Tipo, o Estado paga? Você paga. Como que faz? Tô fazendo um acompanhamento dermatológico com um programa do SUS de São Paulo chamado ProAlbino, né? Que é um programa bem legal, assim. É um programa público, gratuito, super acessível que visa dar esse atendimento dermatológico oftalmológico pra toda a população do Brasil, assim. E tipo, só em São Paulo, pra você ter ideia, eu fui tentar fazer um... São só albinos que eles atendem, né? Eu fui tentar fazer, tipo, um agendamento pra me consultar e tal. Tipo, junho do ano passado. Foi quase um ano de espera da consulta, sabe? Tinha mais de mil na frente, assim. E isso só em São Paulo, sabe? Então, tem alguma coisa que não tá batendo com o discurso médico que fala que esses casos são raros e com essas pessoas que tão na fila esperando. Tudo isso acaba gerando essa mistificação, essa exotificação em torno do albinismo, que aí também é uma outra coisa, assim. Porque a gente pode ser, desde, tipo, muito adorado até muito exotificado e objetificado. E aí é lutar contra isso. E aí é, tipo, ter também um senso e um lugar de amor próprio. Enfim, então é também, tipo, lutar um pouco contra essa objetificação, essa fetichização que, querendo ou não, corpos não brancos acabam tendo, assim. A Anvisa não entende o protetor solar como um medicamento. Ela cataloga ele como um cosmético, sabe? Quando chega no Brasil. Então, lá na frente, isso impede o SUS de distribuir ele gratuitamente. Imposto de saúde mesmo, postinho, enfim. Porque eles entendem como se fosse um batom, né? Como se fosse uma coisa muito... Pra beleza estética, sabe? E não, é uma questão de saúde pública, sabe? Tipo, uma mãe pobre chega com quatro filhos albinos, assim. E aí ela não consegue ter acesso a isso. E aí esses filhos não conseguem ter todos os cuidados que eles precisariam ter. E aí o que acaba acontecendo é que na vida adulta, em algum estágio, eles chegam com câncer de pele ou com alguma lesão na pele muito grave. Ou seja, eles acessaram o SUS num estágio já, tipo... Que poderia ter sido acessado muito antes, se a gente pensasse em prevenção. Mas a gente só acaba pensando nisso, tipo, quando chega um caso muito grave de câncer de pele, assim. E aí o Estado gasta muito mais. E aí são outras políticas, sabe? Que são muito mais custosas, assim. E que... Sei lá, poderiam só ter sido muito prevenidas se a gente pensasse em políticas públicas antes, sabe? Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que seria de acompanhar quem está do seu lado e também de observar, sabe? E de tentar somar nessa luta, assim. Acho que cada luta, ela tem o seu aliado, a sua aliada e acho que é importante pra gente, seja LGBT ou não, seja PCD ou não, estar junto nisso, estar colando, sabe? E estar se movimentando também, até porque não são em todos os espaços que pessoas propriamente LGBTs ou propriamente PCDs vão estar pra militar ou vão estar pra reeducar alguém em algum sentido. Então é legal que todo mundo esteja presente nisso e que agarre-se pra si, se informe, ocupe um lugar de aliado mesmo ou de protagonista, né? Se é o seu lugar, o seu espaço. E, enfim, leve essa mensagem pro mundo. Acho que essa é a minha mensagem. Leve essa mensagem pro mundo. Alguém aí vai falar pelas não monogâmicas, então é isso. É isso, amigo. Muito obrigado por topar, participar. Ah, de nada, baby. Imagina. Tá achando muito foda, assim, os vídeos e as entrevistas e tal. Acho muito foda a gente ter esse contato, poder passar mesmo e, sei lá, aprender e tal. Acho que é sobre isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.